mas eu esqueci mas é normal eu ia trazer aquela calabresa que tá lá, mas tá congelada ele dá trabalho pra tu que fazer isso não dá nada, hã? tem um fogão ali lá em cima lá, meu irmão tem que ter sede lá de cima pra cá esse é um mal é esse é já a segunda que o Lemoy perdeu não, não perdeu? ah, empatou, é se ele vê que tá no cantinho lá, ó é, mas eu não não, mas se você entenda tá meio ali, ó, pra existir cê sabe como é que eu vou jogar não quero ganhar não eu ganho por acaso, se o cara é errado eu ganho ali eu já joguei pra ele ganhar mesmo mas eu não contei que ia marcar aqui não tava empático mas cê vai olhar o negócio certo cê vai olhar o negócio certo aqui, ó só inventa, só ganha, só ganha, só ganha, só ganha mas isso aí é pra todo mundo só ganha, só ganha, só ganha, só ganha passa ali na quina da mesa ali entra lá na quina da mesa aí embaixo ali, ali ó pode ir pode usar, pode agora o cara além de jogar nada ainda atrapalha a gente fica atravessando a fita na mesa e aí que bicho maior aí, jogue, pô cê viu, né, cê viu, hein por isso aí, o cara o bandido saltou da gargupa, né roubou a moto dele, hein não sei que ele partiu lá, o cara vacilando pro mal do cara que tá atirando a pé no cara, pelo amor de Deus, ele não mata não aonde? cê vai ser um palco então como é que a gente vai ver esse que tá aqui? é que é o jornal, pô tem que ir pro jornal pra nós os caras, viu, mas aquilo vai ver, não tá lá na vossa sala cê tava lá, isso? eu tive em São Paulo, mas ele tem a ideia de tirar o negócio não viu isso não, né, índio é que é essa lá, né, só depois de entrar pô, fala não, cara, pô, o cara tá aí do seu lado o cara que participou lá só tá cê viu eu tava no Marechal Campos você fica aí olhando o seu vovó, pô? eu tava no Marechal Campos os caras vão correr lá, né, deixa eu correr no Marechal Campos foi de onde eu tava no Poço Combatente ontem, eram 11h30 pra dar meio dia rapaz, pegarávamos do guarda lá aí depois foi ver o guarda, tava assim o guarda do guarda todo cagado a tia mandou um vídeo também eu mandei pra vocês, não sei que foi que mandou um vídeo os caras brigando os caras são tudo cagados o cara que falou que ia cortar a cagando eu mandei pra você, né foi, foi, foi a Dico mandou um vídeo pra mim eu mandei pra você assim um cara que tá todo cagado o cara que vai te cortar a cagando desse ela sempre pegou a minha mulher, né é como se eu quiser te matar e quando o cara que me apertar ele voltou aí saiu tudo cagado o cara que vai fazer a barba o cara sentou na cadeia do barbeiro é um barbudo? você tá falando de revolver você quando é mulher fácil aqui tipo aqui não, calma não, 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 não não, 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 não não, não, não não, não, não não, não, não não, 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 não é tchau eu Como é que eu saio dessa encrenha com a mesma hora que eu fiz, hein? Rapaz, eu acho que eu tô lhe reconhecendo. Você foi o capi e ficou com a minha mulher uns 10 anos atrás. Eu acho que tem agonia, rapaz. Não esqueça disso, já tem tanto tempo. Pra você ver como é as coisas, né? Ou se eu tivesse me matar, ó. Era bem facinho. E se eu quisesse também pegar e tô aqui, olha. Olha, eu já estou ligado agora. Mas não quer, né? Rapaz, tá vindo e louco. Eu tô agonia, tá aqui com muita pressa. Separa aí, rapaz. Os dois tá cagado. O outro cabelo vai ter que cagado. Olha o Hzinho que vem aqui. Vai lá. Manda pra mim esse aqui. Manda pra mim. Bota no grupo, cara. Bota no grupo. Bota no grupo, meu cara. Bota no grupo aí. Essas coisas assim você tem que botar no grupo. Só pode botar viado e pelado. Bota no grupo aí. Bota no grupo aí. É que tu, cara, velho. É que tu cagou, né? Pega de novo, né? Pega baixo aí. Pera aí, velho. Pera aí, velho. Pera aí. Onde é a Pé de Graça? Reconhecendo. Onde é a Pé de Graça? essa voz aí de boiola eu fiquei uma hora esperando ver como é que eu ia tinha pé de graça tinha aqui a voz de boiola tava tá com o olho dele é paraíba que é o macho né filho é agora o cara da naval e outro por causa da naval e outro por causa da revolta na hora todo mundo é não é muito bem mesmo não é só não perder essa porra O que você acha? Não, não, não... E vai peir. Não... 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 Não! Não... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não, não. Como é que pode ter encrenca? Se bater eu e tuca de novo. Se o Fendermin ganhar, é tuca que vai jogar. Cê não vai jogar, ganhar eu não vai jogar. Como é que tem encrenca? Porque na dor empatou. Ah, não, eu bati tuca. Ah, não, eu to mais não bater com tuca também. Batei a primeira, a segunda eu bati. Você perdeu pra mim. Não, eu vou ter empatado também. Mas é que o Fendermin perdeu pra mim, aqui no Cendermin. Todo mundo viu. Ele perdeu e você tá escolhendo o parceiro? Achando que era ele. Nós achamos que nós dois já empatados, empatamos o dia. Ele tá doido e tudo bem mais. Ih, rapaz. Tem um jogo aí muito demais. Tem um jogo aí muito demais. Tem um jogo aí muito pra mim agora, né? Ah, tá. Não. Assim não. Eu lamento. Era o passo a passo. Que jeito você tem esse jogo. É o meu. Pô, aí eu pego o jogo. Você vai se conhecer e vai. Mas e agora? Agora, não. Agora, não. Vai pro meu lugar tudo bem. Pra mim? Eu acho. Ah, onde é, rapaz? Eu acho também. Que bobeira. Ih, rapaz. Que bobeira. Que bobeira não. Eu te avisei depois. Que bobeira não. Eu já falei. É eu? É eu que é bobeira. É eu que é bobeira. Tá esperando faz tempo. Ah, não. Toca mais que você saiu depois de mim. Um partido em você não pode tocar mais. Eu ganhei os dois. Eu tinha quatro lances pra dar o único. Eu não podia dar. Olha o prazer dele pra te dizer. Agora, o único lance.